Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG, Zé do Queijo Frios e Laticínios e Sorvetes Neblasca. E aí, tudo bem com você? No ar o nosso Encontro na Cozinha, para você poder acompanhar através do programa Encontro Marcado. Redes sociais, YouTube é Encontro Marcado Botucatu. Tem no Instagram, Programa Encontro Marcado, no Facebook, Programa Encontro Marcado. Vamos então acompanhar receitas deliciosas com grandes chefes, cozinheiras, cozinheiros, amigos especiais que participam do nosso programa. Acompanhe, num oferecimento de Sorvetes Neblasca, Zé do Queijo Frios e Laticínios e Laticínios GG. E aí, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Começando mais um Encontro na Cozinha, do nosso programa Encontro Marcado. Você já sabe, nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube é Encontro Marcado Botucatu. Sempre receitas interessantes, receitas fáceis. Temos convidados também no programa. Esse é o nosso Encontro na Cozinha. Hoje é meu aniversário, então uma torta para o meu aniversário. Uma torta de melado com chocolate. Melado com chocolate. Acompanhe o passo a passo. Faça também na sua casa. Curte, comente, compartilhe, enfim. Participe do nosso Encontro na Cozinha. Vamos então aos ingredientes da nossa torta de melado de cana com chocolate. Duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, uma xícara de melado de cana, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de bicarbonato, uma colher de café de canela, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga, uma xícara de leite. Para a cobertura, nós vamos precisar de duas colheres de sopa de chocolate meio amargo e duas colheres de sopa de manteiga. Além, é claro, de um pouquinho de leite. Bom, o passo a passo da nossa torta de melado de cana com chocolate é muito simples. Bata o melado, coloque na batedeira o melado, o açúcar, os ovos e a manteiga. Bata bem, coloque aí em velocidade máxima. Depois que você bateu bem, acrescente a farinha de trigo, o leite, bata bem. Coloque o bicarbonato, coloque a canela em pó e o fermento. Bata bem novamente. Numa forma untada com manteiga, eu coloquei a massa e levei ao forno pré-aquecido 180 graus por 35 minutos. Bom, eu deixei a torta esfriando. Ela foi no forno por volta de 35 minutos, mais ou menos. Você faz o teste, né? Com palito, com garfo, enfim. E a cobertura, eu usei duas colheres de cacau, duas colheres de sopa de cacau. Usei uma colher e meia de sopa de manteiga e um pouquinho de leite. Quando eu falo um pouquinho, não deu nem meio copinho americano de leite, tá? Aí misturei bem e coloquei ainda quente por cima da nossa torta. Bom, tá aqui a nossa torta de melado com chocolate. Um, 35 minutos, pouco mais. Você faz o teste do palito, né? Enfim, vamos provar? Vamos provar aqui a nossa... Vamos cortar, né? A nossa torta de melado com chocolate. Momento que eu agradeço a sua audiência. Tirando aqui a nossa torta. E a gente vai provar, né? A nossa torta de melado com chocolate. Não é que ficou bom? Gente, ficou uma delícia mesmo, tá? Acompanhe o passo a passo, então. Faça na sua casa e acompanhe todo domingo o nosso encontro na cozinha. E eu vou comer. Tchau, gente! Delícias aqui no programa, né? Você acompanha todo domingo aqui no Encontro na Cozinha com o oferecimento de usado queijo frios e laticílios, sorvetes de Blasca e laticílios GG. Boa semana! Até a semana que vem. Tchau, gente!